Começo posicionando os pés, pego a mão esquerda e coloco no punho com a madeira firme, ponho a mão na corda, levanto o arco, começo a puxar, faço a mira, solto a flecha e penso na posição final do tiro. Meu nome é Daniel Rezende Xavier, tenho 33 anos, nasci em Belo Horizonte, o esporte você pode praticar até 80, 90 anos aí, tranquilamente. Esporte de pouca visibilidade, porque tem poucos praticantes no Brasil, aproximadamente 1.000, 1.500 pessoas praticam esse esporte. Todo o meu material, no início, sempre foi o pai trocínio, que a gente fala, sempre foi o meu pai pagando para ter um equipamento que eu conseguisse competir. No meu primeiro ano de tiro com arco, o campeonato brasileiro foi realizado aqui em Belo Horizonte. Foi interessante, porque todos os atletas de categoria de base ganhavam um troféu e eu ganhei um troféu de quarto lugar. E, para mim, significou que eu vou conseguir o primeiro. Às vezes o melhor atleta não ganha no nosso esporte. É o atleta que se adapta melhor àquelas condições, seja de vento, chuva, e que consiga, de certa forma, se controlar naquele momento. É um marco de 4,5 kg, com 20 kg que você puxa aqui. Essa flecha percorre cerca de 240 km por hora, até 260 km. O alvo tem várias cores, mas, como atleta de alto rendimento, a gente enxerga mais o amarelo do que qualquer outra cor. Eu trabalhava como veterinário até 2011. Era estudo, faculdade. Eu consegui ser profissional do tiro com arco só em 2011. Então, assim, é muito difícil você estar enfrentando atletas que treinam 8 horas por dia, 9 horas por dia. E a gente está tendo que treinar 4 horas, trabalhar e, depois, ainda complementar esse treinamento de alguma forma. Hoje a gente tem a seleção permanente, que a gente consegue treinar os atletas do Brasil juntos. E a gente tem as mesmas condições que os atletas de fora têm. Isso, para a gente, foi um marco no nosso esporte e que, hoje, nós estamos colhendo os frutos. As Olimpíadas são o auge da carreira dos esportistas. Você encontra atletas de modalidades que são mais rápidos do mundo, que pulam mais alto, que nada mais rápido. Significa você ter a realização do trabalho que você está fazendo. Eu acho que os meus netos não verão umas Olimpíadas no Brasil. Com todo mundo ali do lado torcendo, realmente, para o time do Brasil, é uma oportunidade única. Qualquer pessoa que está nas Olimpíadas tem condição de conseguir uma medalha. As provas vão ocorrer no sambódromo. Na apoteose ali no sambódromo. A gente está esperando que o melhor samba que a gente já sambou na vida vai ser nessa época na Marquês do Sabucaí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.